Amanhã é dia de Vasco e Cuiabá. Olha o problema. Sem verrete, Vasco aí tem três opções para o ataque. E nós vamos trazer para você quais são essas três opções. Ramon Dias com muita dor de cabeça. E você vai me ajudar a escolher quem a gente colocaria no ataque se fôssemos o Ramon Dias. Vou trazer três nomes aqui, bem para cá. Sem verrete, Vasco tem três opções para o ataque. Nós vamos trazer para você aqui. Agora eu digo para você uma coisa, né gente? O desfalque do Pirata torna a missão de vencer o Cuiabá ainda mais difícil para o Vasco. O atacante marcou oito dos dezoito gols feitos pelo time desde a sua estreia. O que corresponde a quase cinquenta por cento das bolas na rede. Para piorar a característica do Verrete, não está presente nenhum dos seus prováveis substitutos. Obrigando o Ramon Dias a ter que reinventar a forma de jogar do ataque. Quando isso acontece no Vasco, a gente sabe que não é boa coisa. Bom, nesse cenário, três jogadores aparecem como opções para substituir o Verrete. Sebastião Ferreira, Paie e Alex Teixeira. Foi analisado os estilos dos atacantes e destacou-se os prós e os contras. Eu vou trazer agora para você. Bom, o Sebastião, apesar de ser da posição, todas as vezes que Ramon precisou dele, nada fez e nada faz. Para mim, muito fraco. Paie jogou algumas vezes como referência no comando do ataque no seu último time. Mas ele não está em sua forma ideal e eu já começo a desconfiar se chegará. Torço para que chegue. Alex Teixeira até que na temporada marcou quatro gols, mas tem dificuldade de jogar de costas para o gol, podendo aí ser uma presa fácil para a defesa adversária. A finalização de Alex Teixeira também é um problema, tendo em vista que marcou apenas seis gols em 46 jogos, desde que voltou ao Vasco. Bom, nesse cenário dificílimo, quem você colocaria no ataque no lugar do Verrete? Vem para cá, diz aqui, comenta e segue a gente. Vem para cá, diz aqui, comenta e segue a gente.